Em relação ao ex-governador Geraldo Alckmin, a quem eu tenho um respeito fantástico pela sua história política, eu torço para que ele não cometa o mesmo erro do Marechal Petain. Charles de Gaulle resolveu resistir durante a Segunda Guerra, Churchill não se rendeu e o Marechal Petain tomou uma decisão histórica absolutamente equivocada. Eu espero que o governador Alckmin não cometa o mesmo equívoco histórico. Ganhar ou perder a eleição faz parte do jogo, mas o ativo da história construída, Geraldo Alckmin tem um nome honrado e eu espero que, e torço para que ele não utilize o seu nome para tentar limpar a história do PT. Eu torço muito para que o governador Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB, possa manter o ativo e seja julgado pela história, não como alguém que usou o seu ativo e o tempo de oposição ao PT para tentar limpar o nome do PT e cometer um erro histórico, que é muito mais relevante do que ganhar ou perder eleições. Agora, ele deu algum indicativo claro para o senhor de que ele vai sair, se já foi confirmado internamente, está conversando com vocês? Não, não tem. O senhor diria para ele, então, sair logo? Não temos conversado, mas claro que quem utiliza o seu ativo e sua história para tentar entregar um ativo político nesse jogo, ganha mais o PT e corre o risco de perder ativo na história, o governador Geraldo Alckmin, está claro que ele está dizendo ao país que não tem mais nenhuma intenção de construir a sua história no partido que ele ajudou a fundar e construir. O PSDB não é o PSDB que Geraldo Alckmin... O PSDB não tem nada com os movimentos de Geraldo Alckmin de tentar se compor com o Partido dos Trabalhadores. O PSDB não tem nada com os movimentos de Geraldo Alckmin Obrigado.